2015 teve quase 173 milhões de espectadores nas salas de cinema do país, um crescimento de 11,1% em relação ao ano anterior. Os dados da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, mostram também que a renda gerada em bilheteria foi de 2,3 bilhões de reais, refletindo um aumento de 20,1% em comparação a 2014. O Brasil atingiu o maior número de salas de cinema desde a década de 70 e entre os lançamentos de 2015, houve um crescimento de 12,3% de títulos nacionais e sete filmes brasileiros ultrapassaram um milhão de espectadores.